Feliz novembro pra você, bem-vindo, décimo primeiro mês do ano de 2023. O Diário do Rocio está começando nessa quarta-feira, primeiro de novembro. Hoje a igreja celebra a festa de todos os santos, né? Um dia especial pra lembrar de todos aqueles que alcançaram a santidade, né? Viveram uma vida tão bonita e já estão no céu, sendo exemplo pra nós que ainda estamos a caminho. Amanhã celebramos o dia dos finados, aqueles que morreram também uma vida buscando a santidade. Um dia muito bonito da nossa fé e da nossa religião. Quero agradecer a sua companhia, não se esqueça de dar o seu like. Seu like é muito importante, clica nessa mãozinha aí você que nos vê pelo canal do YouTube. Não se esqueça de mandar também o link pra que outras pessoas também possam ver o nosso programa de hoje. O evangelho dessa quarta-feira é tirado de Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti? E tu ensinaste em nossas praças? Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Jesus aqui faz uma previsão já do fim dos tempos, da volta de Jesus, da volta do reino de Deus, sendo implantado nesse mundo tão perdido às vezes. E fala que nós precisamos nos preparar para esse tempo definitivo de encontro com Deus, com o Pai Eterno. Isso ele fala porque hoje a igreja celebra, eu repito, o dia de todos os santos, aqueles que trilharam o caminho de santidade, que é o convite para todos nós. Nós estamos prestes a começar a novena de Nossa Senhora do Rocio, para a festa desse ano. A festa é de número 210. Próximo sábado teremos já a troca do manto, e segunda começa a novena. E esse tempo Nossa Senhora vai nos dizer insistentemente, durante nove dias, o meu espírito se alegra em Deus. Você que está aí muito perdido no mundo, buscando alegria em outras coisas, às vezes em bens materiais, às vezes em droga, em bebida, essas coisas, saiba que isso é finito, isso leva à morte definitiva. Maria vai dizer, Nossa Mãe Rocio, meu espírito se alegra em Deus, procure alegrar-se em Deus também. Então olha só como o tema desse ano é bem atual, é um alerta para todos nós, essa mesma alerta que Jesus está fazendo no Evangelho de hoje. Há muitos que serão, há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Não importa se a pessoa é da frente, é uma liderança, é um padre, é um bispo até, mas não tem o coração convertido, não está em Deus, a sua alegria não está em Deus. Não adianta isso, é primeiro, mas pode ser último no dia do reino dos céus. E tem últimos, pessoas que estão lá, assim, distante, às vezes até excluídas, e que serão primeiros para o coração de Deus, porque está com o coração já conectado nele. Entende? A dinâmica que Jesus fala, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Vamos cuidar, então, da nossa espiritualidade? Temos ainda alguns dias antes de começar a novena, eu queria convidar você a preparar, não somente o seu espírito para a novena e a festa, mas preparar também a sua casa. Você já tem aí na sua casa uma imagem, ou um terço que tem a imagem de Nossa Senhora do Rocio, ou um cartaz de Nossa Senhora do Rocio, uma foto da imagem oficial, do manto, bonito, que ela tem vários mantos. Você já tem alguma coisa aí na sua casa? Se não tem, procure ter. Todo devoto precisa ter. E daí você monte agora, tem três, quatro dias ainda antes de começar a festa, exatamente. Monte aí na sua casa um altarzinho, faça da sua casa uma extensão do santuário. Principalmente você que mora em outro estado do nosso país. Faça da sua casa uma extensão, você vai ver as novenas todo dia. Vão ser celebrações belíssimas. Você vai ver pelo nosso canal do YouTube. Ali ao redor, perto da TV, monte um altarzinho, coloca a imagem. Se você quiser uma imagem, dá tempo de comprar ainda na nossa loja oficial. Chega para você antes de começar a novena. Vai lá no site, entra lá no Santuário do Rocio, já faz a sua encomenda. Tem imagem pequenininha, tem imagem média e tem imagem grande. Prepare esse altar, coloca uma florzinha ali do lado, coloca uma vela, só a simbólica, não precisa acender. Mas assim, prepare esse cantinho bonito para Nossa Senhora do Rocio. E daí a gente vai fazer uma grande festa, porque a sua casa, na verdade, é uma extensão. Aqui do Santuário. E se torna cada vez mais, né? Porque a gente chega aí dentro, através da TV, através da internet. Isso é muito gostoso, é muito bom a gente ter essa relação todos os dias, através do Diário do Rocio. Toda quinta, através da Missa do Santíssimo. E todo domingo, através da Missa do Romeiro. É muito bom isso. Vamos fazer esse acordo? Prepare a sua casa para a novena e a festa desse ano. Quero agradecer você, que já faz parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Você é muito importante. Você não tem noção da importância que você tem. Você ajudou a fazer essa festa que já está quase começando. Tudo que está acontecendo de novo aqui, pinturas, reformas, ampliações, toda a beleza da igreja, é por causa de você. Se não fosse o seu sim, nada disso teria acontecido. Nenhuma festa bonita aconteceria. Muito obrigado. E obrigado também os patrocinadores da festa, as empresas, as pessoas que se envolvem, enfim, as doações que chegam. Tudo isso é muitíssimo importante para a nossa festa acontecer. Hoje temos aniversariantes e a gente se alegra com vocês que fazem aniversário hoje e fazem parte da campanha. Série Aparecida Alves, que é de Londrina, aqui no norte do Paraná. Cláudia Irleide do Rocio. Olha que nome, hein? Do Rocio. Emile Dias, Leila Cristina de Oliveira, todas aqui de Paranaguá, fazendo aniversário hoje. Parabéns. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ter água benta em casa é muito bom, é muito importante. Que com essa água benta você possa viver bem esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. O Senhor esteja convosco.